Já podem me trazer a taça, por favor? Espera um pouquinho aí. É, mano, mas não vai dar pra esperar, não. Ninguém te atrapalha também, né? Ah, nem pensar. Não vê o Grêmio hoje? Ha, 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 ha! Em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jacone, o Grêmio recebeu vitória. Os visitantes saíram na frente com o Patrick. Patrick na cara do gol, bateu! Vitória 1 a 0. E o Grêmio só conseguiu empatar com o Fernandinho. Grêmio 1, vitória 1. 1 a 1 também foi o placar de Coritiba e Ponte Preta, no Couto Pereira, em Curitiba. À primeira vista, parecia que o Léo Guamá péssima lembrança do jogo aéreo. Mas ele ficou com uma lembrança boa também. Olha aí. Do toque de cabeça! Léo Gamalho, Ponte Preta 1 a 0. Aí o Curitiba deu a saída depois desse gol. Foi tocando a bola, tocando, tocando, chegou na área. Gol do Curitiba. Ian Sassi. Repara só que o Iago tentou tirar, mas a bola bateu no Ian Sassi e entrou. Curitiba 1, Ponte Preta 1. É isso aí. Oi, Tadeu. Oi, Tadeu. Oi, Tadeu. Oi, Tadeu. O Atlético Goianiense tá fazendo aí embaixo, rapaz? É. Eu tô quase caindo, Tadeu. Ih, tá quase caindo mesmo. Levanta um pouquinho aqui. Oi, ai. Podia ter caído hoje, né, rapaz? É. Mas o Diego Rosa manteve a esperança. Ah, esperança é de um milagre, né? Mas é esperança, né? Ai, ai. Não, levanta aqui de novo. Ai, valeu. É. O Diego Rosa quase pediu música. Aliás, teve um monte de gente hoje quase pedindo música. Oi, 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 oi. Em Goiânia, no Estádio Olímpico, o Atlético Goianiense recebeu o esporte e o Diego Rosa fez os dois gols do jogo. Diego Rosa. Fora que o goleiro Cleber, como um gato, também impediu a reação do esporte. Então, Atlético Goianiense 2, esporte 0. Em Salvador, na Fonte Nova, o Bahia recebeu o Atlético Mineiro. E os visitantes saíram na frente. Robinho, Atlético 1-0. O Bahia poderia ter empatado com o Mendoza. Mas o Mendoza vacilou. Quem fazia gol pelo Bahia hoje era o Edgar Júnior. Ele fez dois gols e virou o jogo para o Bahia. O Edgar Júnior fez nove gols nos últimos oito jogos. Você pode achar que falta um R no nome dele, mas gol não falta, não. Edgar Júnior. Bahia 2-1. Só que o Atlético empatou com um golaço do Robinho. Olha isso. Tá de brincadeira, Robinho. Se o cara fazer isso no jogo, imagina que ele não vai fazendo tá de brincadeira para semana que vem. Robinho e Edgar Júnior. Os dois podendo fazer o terceiro gol para pedir música. Não rolou. Bahia 2, Atlético Mineiro 2. Tivemos mais três jogos hoje. O Palmeiras. Três jogos hoje. O Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 0 na área do Palmeiras. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 3 a 1 no Mineirão. E o Vasco empatou com o São Paulo 1 a 1 em São Januário. Mas eu tenho uma coisa triste para te falar. Mas, Edgar Júnior, o que foi? Não temos os gols do seu jogo. Ah, mas isso é perseguição, né? É perseguição, né? Olha aqui, tivemos um problema técnico e isso nunca aconteceu no Fantástico. Malongo comigo, Melo. Mas, Santa Quirupita. Mas olha aqui. Ah, meu dente. Ah, meu dente. Ah, meu dente, tá caindo. Meu Deus, que tragédia. Que tragédia, meu Deus. Cai o VP. O dentista. O dentista. Oh, meu dente. Cai o VT. Cai tudo. Mas olha só, você vai ver depois, vai ver depois Banguelo. Nós vamos ver no Globoplay. Vai ver no Bom Dia Brasil, no Globosport amanhã. A gente pede desculpas por não mostrar esses gols, tá? e a gente segue. Vamos ver a classificação do campeonato? Pelo menos isso. Vamos ver a classificação. Vamos ver a classificação. Banguelo, toca! O Corinthians está pertinho da taça. Mais uma esticadinha e ele levanta o caneco. O Timão tem 68 pontos. Basta vencer o Fluminense na quarta-feira e é campeão. O Grêmio é vice-líder 10 pontos atrás com 58. Palmeiras vem em terceiro com 57. E o Santos vem em quarto com 56 e um asterisco. Tem um jogo a menos. Completa a rodada amanhã contra a Chapecoense. Depois vem Cruzeiro com 54 pontos. Botafogo 51. E o Flamengo fecha o G7. O grupo de classificação para Libertadores com 50 pontos. O oitavo colocado é o Vasco com 49. Bahia e Atlético Mineiro tem 46. São Paulo e Atlético Paranense 45. Fluminense 43. Chapecoense 41 e um asterisco. Um jogo a menos. O Curitiba tem 40 pontos. O Vitória 39. E a zona de rebaixamento já aparece um pouco mais pra trás. Esporte Ponte Preta 36 pontos. Avaí 35. E o Atlético Goianiense ainda acreditando no milagre com 30 pontos. Ainda estou rindo do Cavalinho banhava. Olha só, antes da gente Tô pensando de tudo, acho. Antes da gente